Hoje eu me laço no copo tomando porre Eu já tô grogo safado quando caí Andam falando que a pinga vai me matar Pode se lascar porque eu não tô nem aí Andam falando que a pinga vai me matar Vão tudo se arrombar porque eu não tô nem aí Eu bebo pinga porque faz a minha mente E muita gente fala ó que coisa feia Eu bebo pinga porque faz a minha mente E muita gente fala ó que coisa feia É bem melhor tomar uma pinga no bar Do que ficar falando da vida alheia É bem melhor tomar uma pinga no bar Do que ficar cuidando da vida alheia Eu bebo pinga porque é líquido Se fosse sólido Eu ia comer a bagaceira É de nada Quando eu passo o povo fica com chichando Fica falando o bebo vai acolá Quando eu passo o povo fica com chichando Fica falando o bebo vai acolá Um dia desse eu dou um tiro no corpo Pra esse safado aprender a me respeitar Um dia desse eu dou um tiro no corpo Pra essa imunidade aprender a me respeitar Respeita que ela vai ser vergonha Se eu bebo é com meu dinheiro viu Confia de boteco viu Eu quero é passar na bagaceira E dançar forró Um chão da doceca do volume quadro Hoje eu me lasco no copo tomando porre Eu já tô grog safado quando caí Andam falando que a pinga vai me matar Pode se lascar porque eu não tô nem aí Andam falando que a pinga vai me matar Vão tudo se arrombar porque eu não tô nem aí Eu bebo pinga porque faz a minha mente E muita gente fala ó que coisa feia Eu bebo pinga porque faz a minha mente E muita gente fala ó que coisa feia É bem melhor tomar uma pinga no bar Do que ficar falando da vida alheia É bem melhor tomar uma pinga no bar Do que ficar cuidando da vida alheia Eu bebo sim, tô vivendo Tem gente que não bebe, ó Tá morrendo, rapaz O que, o que, o que eu bebo É chão da doceca do escala Viva o volume quadro Quando eu passo o povo fica gostando Fica falando, o bebo vai acolá Quando eu passo o povo fica gostando Fica falando, o bebo vai acolá Um dia desse eu dou um tiro no corpo Pra esse safado aprender me respeitar Um dia desse eu dou um tiro no corpo Pra essa imunista aprender me respeitar Arrocha no melo do milha-pau Eu quero é passar mal, bagacete Arrocha, cabalete O que, o que, o que, o que O negócio muda nada Eu sou o pica-pau e vou pegar você Você, você, você Eu sou o pica-pau e vou pegar você Você, você, você Eu sou o pica-pau e vou pegar você Você, você Mas eu sou o pica-pau e vou pegar você Você, você E tiga, 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 pega Pega o pica-pau Pega, pega, pega Eu vou picar, vou picar seu buraquinho Vou picar, picar seu buraquinho Picar, picar seu buraquinho Vou picar, você é buraquinho Eu sou o pica-pau e vou pegar você Você, você Eu sou o pica-pau e vou pegar você Você, você Mas eu sou o pica-pau e vou pegar você Você, você Mas eu sou o pica-pau e vou pegar você Você, você Tiga, 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 pega Pega o pica-pau, pega, pega, pega Pega o biga-pau Pega, pega, pega Pega o biga-pau Pega o biga-pau Pega o biga-pau Arrochado e gostoso assim pra galera Puxa o pote, tchua Mete o dedo no ar, tchua Eu sou o biga-pau e vou pegar você Você, você Mas eu sou o biga-pau e vou pegar você Você, mete o dedo jota Sou o biga-pau e vou pegar você Você, você Eu sou o biga-pau e vou pegar você Vou pegar, vou pegar você Vou te pegar, te pegar lá na cozinha Vou te pegar, vou te pegar lá no banheiro Vou te pegar em cima da escada Ou até lá embaixo do chuveiro Eu sou o biga-pau e vou pegar você Você, você Eu sou o biga-pau e vou pegar você Você, você Põe, 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 põe até que a baçamba Tá me tirando, tá me tirando, mano, tu tá tirando maluco com a minha cara Tá me tirando, tá me tirando, mano, tu tá tirando maluco, tá me tirando Mano, você foi meu fruta, foi o meu considerado Hoje faz papel de trouxa, só mexe com o negócio errado O que você me oferece, tu sabes eu não sou chegado Não me tire de otário, mano, se liga logo, vai vazando Tá me tirando, tá me tirando, mano, tu tá tirando maluco com a minha cara Tá me tirando, tá me tirando, mano, tu tá tirando maluco Tá me tirando, tá me tirando, tá me tirando, mano, tu tá tirando maluco com a minha cara Tá me tirando, tá me tirando, mano, tu tá tirando maluco Tá me tirando Você tá me tirando, mano? Qual que é o seu barato, mano? E mesmo aí, mano? Deixa eu dar no seu caso, vamos me quadrar pra galera Ao vivo Segura o balançado, vamos nessa Mano, você tá ligado Tá mudando o seu jeito Até com a mina do alemão Tu já faltou com respeito Tá zoando meu barato Mas mano, que eu boto fé Oh, você errado aí, mano, né? Vaz e vai dando meu pé Tá me tirando, tá me tirando, mano, tu tá tirando, mano, tu tá tirando maluco Com a minha cara Tá me tirando, tá me tirando, mano, tu tá tirando maluco Tá me tirando, mano, tu tá tirando maluco Tá me tirando Qual é que é, mano? Você tá me tirando? Tu esquenta, mano Firmeza total Chorando os recados Ao vivo Volume 4 Pra galera sacudir Segura Só no piricado Só no piricado Vamos nessa Só no sapatinho Vai! Mais uma bastada assim que a galera curte Sucesso pra galera dançar Juliana Ei, piricado, boa! Ao vivo pra galera Volume 4 Juliana Juliana Fica comigo Você é a solução Do meu pobre coração Juliana Eu te persigo Eu quero te abraçar Te amar E acariciar O seu umbigo Sem você Não sei viver Já tentei te esquecer Mas não consigo Su, 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 Juliana Diz que me ama Ju, 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 Juliana Eu te quero em minha cama Segura a cura da minha filha aí Segura a Cris Segura a Gaúcha Chupador de canudo Só no sapatinho Vai! Eu quero te abraçar Te amar E acariciar Seu umbigo Sem você Não sei viver Já tentei te esquecer Mas não consigo Bandida! Ju, 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 Juliana Diz que me ama Ju, 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 Juliana Eu te quero em minha cama Ju, 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 Juliana Diz que me ama Ju, 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 Juliana Eu te quero em minha cama Eu te quero em minha cama Deu a noite inteira Você não melhorou A dose de remédio, viu? Ela deu demais Ela exagerou Deu a noite inteira Você não melhorou Deu um melhoral Deu um arador Deu um abragou Pra curar essa dor Deu tudo que tinha Não adiantou Só faltou a coisa Pra curar essa dor Ela deu demais Ela exagerou Deu a noite inteira Já não melhorou Ela deu demais Ela exagerou Deu a noite inteira Você não melhorou A doença dele Já sei o que é Se ela der demais Ela mata o Zé Você não tinha nada Veja como é A doença dele É falta de mulher Ela deu demais Ela exagerou Deu a noite inteira Você não melhorou Ela deu demais Ela exagerou Deu a noite inteira Você não melhorou Chorna dos teclados Ao vivo Ao vivo Pra vocês Volume 4 Só no pericado Assim que eu quero ver O que eu quero é Passar mal Ela deu demais Ela deu demais Ela exagerou Deu a noite inteira Você não melhorou A dose de remédio Ela deu demais Ela exagerou Deu a noite inteira Você não melhorou Deu um melhoral Deu um arador Deu um ar pra cor Pra curar essa dor Deu tudo que tinha Não adiantou Só faltou uma coisa Pra curar essa dor Ela deu demais Ela exagerou Ela exagerou Deu a noite inteira Você não melhorou Ela deu demais Ela exagerou Deu a noite inteira Você não melhorou A doença dele Já sei o que é Se ela der demais Ela mata o Zé Zé não tinha nada Veja como é A doença dele É falta de mulher Ela deu demais Ela exagerou Deu a noite inteira Você não melhorou Ela deu demais Ela exagerou Deu a noite inteira Você não melhorou Ela deu Vamos nessa Viva o chão do secado Jornal em 4 com a galera E eu vou apresentar pra vocês A minha irmã do meio Tô aqui Chega mais né Gabel Fala o seu nome pra galera Diga vai Meu nome é Adelaide A minha irmã do meio Tá doida pra namorar Eu tô A minha irmã do meio Ela não quer se cantar Quero não A minha irmã do meio Tá doida pra namorar Eu tô A minha irmã do meio Ela não quer se casar Não quero E se você quer namorar Meu bem E só pensa em fazer neném Pode chegar Pode pegar Pode aproveitar E se você quer namorar Meu bem E só pensa em fazer neném Pode chegar Pode pegar Pode aproveitar Pode aproveitar Além de tudo Ela tem cabeça grande Peito caído Cabelo enrolado E vive de saco cheio Ela é minha irmã do meio Além de tudo Ela tem peito caído Cabelo enrolado Pescoço comprido E vive de saco cheio Ela é minha irmã do meio Os caba namorador Pode chegar Se quiser ser meu cunhado Vou dar minha irmã do meio Apesar de tudo isso Eu sou ainda muito gostoso Ao vivo pra galera Xandão dos ciclados Volume 4 Assim Vamos nessa A minha irmã do meio Tá doida pra namorar Eu tô A minha irmã do meio Ela não quer se casar Não quero não A minha irmã do meio Tá doida pra namorar Eu tô A minha irmã do meio Ela não quer se casar Não quero não E se você quer namorar Meu bem E só pensa em fazer neném Pode chegar Pode pegar Pode aproveitar E se você quer namorar Meu bem E só pensa em fazer neném Pode chegar Pode pegar Pode aproveitar Além de tudo Ela tem Cabeça grande Peito caído Cabelo enrolado Pescoço comprido E vive de saco cheio Ela é minha irmã do meio Além de tudo Ela tem Cabeça grande Peito caído Cabelo enrolado E vive de saco cheio Ela é minha irmã do meio E aí Gostou? Gostou? Olha ela aí Olha ela aí Ela acabou de chegar Eu sei que ela quer mexer Eu sei que ela quer dançar Olha ela aí Ela acabou de chegar Eu sei que ela quer dançar Eu vou pegar Na mãozinha dela Eu vou pegar Na cinturinha dela Eu vou passar a mãozinha dela Eu vou passar a mão no bumbumzinho dela É mãozinha com mãozinha É coxinha com coxinha É boquinha com boquinha É mijador com mijador É mãozinha com mijador Ela aí, ela acabou de chegar Eu sei que ela quer mexer Eu sei que ela quer dançar Eu vou pegar na mãozinha dela Eu vou passar a mão na cinturinha dela Eu vou pegar na coxinha dela Eu vou meter a mão no bumbumzinho dela É mãozinha com mãozinha É coxinha com coxinha É boquinha com boquinha É mijador com mijador É boquinha com mãozinha É coxinha com coxinha É boquinha com boquinha É mijador com mijador Lá, 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 lá Rodrigo já vai passar mal Só no piricado assim, só dá uns teclados galera A minha enteada é muito levada e não gosta de mim Vai fazendo pirraça e por onde ela passa é focura e chupir Fala da vida alheia e diz por aí que eu sou caretão Eu estou dando fora, ela só quer me meter em confusão Ela só quer meter, ela só quer meter Ela só quer meter a gente em confusão Ela só quer meter, ela só quer me meter Ela só quer meter a gente em confusão E namora mais de dez rapaz, pouco homem não lhe satisfaz O meu primo só ficou pra trás, porque acabou o gás E namora mais de dez rapaz, pouco homem não lhe satisfaz O meu primo só ficou pra trás, porque acabou o gás Ela só quer me meter, ela só quer me meter Ela só quer me meter a gente em confusão Ela só quer me meter, ela só quer me meter Ela só quer me meter a gente em confusão Ela só quer meter Ela só quer meter Ela só quer meter A gente confusão Ela só quer meter Ela só quer meter Ela só quer meter A gente confusão E namora mais de dez rapaz Pouco homem não lhe satisfaz O meu primo só ficou atrás Porque acabou o gás E namora mais de dez rapaz Pouco homem não lhe satisfaz O meu primo só ficou atrás Porque acabou o gás Ela só quer meter Ela só quer meter Ela só quer meter A gente confusão Ela só quer meter A gente confusão Ela só quer meter Ela só quer meter Ela só quer meter Hoje eu vou pro forró E não vou ficar sozinho Tô a fim de arrumar Outra gatinha pra me dar carinho Hoje eu vou pro forró E não vou ficar sozinho Tô a fim de arrumar Outra gatinha pra me dar carinho De segunda a quinta-feira Eu sou casado Sexta, sábado e domingo Tô separado Eu vou lá pro forró Que o couro vai comer E o bicho vai pegar De segunda a quinta-feira Eu sou casado Sexta, sábado e domingo Tô separado Eu vou lá pro forró Que o couro vai comer E o bicho vai pegar Chega fim de semana Eu ouço o ditado Que o povo diz Sete mulheres pra cada homem Eu tô solteiro Eu tô muito feliz Chega fim de semana Eu ouço o ditado Que o povo diz Sete mulheres pra cada homem Eu tô solteiro Eu tô muito feliz Hoje eu vou pro forró E não vou ficar sozinho Tô a fim de arrumar Outra gatinha pra me dar carinho Hoje eu vou pro forró E não vou ficar sozinho Tô a fim de arrumar Outra gatinha pra me dar carinho De segunda a quinta-feira Eu sou casado Sexta, sábado e domingo Tô separado Eu vou lá pro forró Que o couro vai comer E o bicho vai pegar De segunda a quinta-feira Eu sou casado Sexta, sábado e domingo Tô separado Eu vou lá pro forró Que o couro vai comer E o bicho vai pegar Chega fim de semana Eu ouço o ditado Que o povo diz Sete mulheres pra cada homem Eu tô solteiro Eu tô muito feliz Chega fim de semana Eu ouço o ditado Eu ouço o ditado Que o povo diz Sete mulheres pra cada homem Eu tô solteiro Eu tô muito feliz Chega fim de semana Eu ouço o ditado Que o povo diz Sete mulheres pra cada homem Eu tô solteiro Eu tô muito feliz Coisa mandada É trem que não sai do meu pé É trem que não sai desse corpo E liberta essa mulher Eu tô ficando pirado Com a minha namorada Nunca vi na minha vida Uma mulher tão bagunçada É uma mulher muito doida E não quer saber de nada Ela fica se achorrando A rainha da bocada Ainda fica me tirando Diz que eu não toco nada Se a loucura não tem cura Eu caí numa cilada Ai, ai, ai Meu Deus do céu Ela é coisa mandada Coisa mandada É trem que não sai do meu pé É trem que sai desse corpo E liberta essa mulher Coisa mandada É trem que não sai do meu pé É trem que sai desse corpo E liberta essa mulher Ela fica na zoeira Só chega de madrugada Acordando todo mundo Com a televisão ligada Todos que estão na casa Fica de cara fechada Só se vê gente falando Ela é coisa mandada Reclamei pra minha sogra Ela não me disse nada Eu não sei o que fazer Pra sair dessa barada Isso é praga de cor Não sai de mim Coisa mandada Coisa mandada É trem que não sai do meu pé É trem que sai desse corpo E liberta essa mulher Coisa mandada Coisa mandada É trem que não sai do meu pé É trem que sai desse corpo E liberta essa mulher Coisa mandada É trem que não sai do meu pé É trem que sai desse corpo E liberta essa mulher Coisa mandada É trem que não sai do meu pé É trem que sai desse corpo E liberta essa mulher Sai de mim, coisa mandada Parece até praga de couro Volume 4, vai galera, chão da DC, claro Meu amigo fugiu, agora ele tá fugindo Pode se esconder, nego, aí o cabora te acha, viu? O meu amigo tá fugido, tá fugido, tá fugido Com o doutor na sua cola, esse cara deu fora, ele tá fugido O meu amigo tá fugido, tá fugido, tá fugido Com o doutor na sua cola, esse cara deu fora, ele tá fugido O meu amigo era conquistador, era metido a ser gavião Papava todas garotinhas do penaz, o meu pistou não tinha perdão Não importava desse amigo meu, se era casada via ou com solfeira Era moleza brutal da Juan, pra conquistar era brigadeira Mas como diz aquele ditado, macaco que muito pula que é no pau Ele saiu com uma mulher casada, e não pensava que ia se dar mal Essa mulher até te deu pra ele foge, mesmo assim ele não acreditou Que seu marido era o delegado, e foi aí que ele se pegou O meu amigo tá fugido, tá fugido, tá fugido Com o doutor na sua cola, esse cara deu fora, ele tá fugido O meu amigo tá fugido, tá fugido Com o doutor na sua cola, esse cara deu fora, ele tá fugido O meu amigo tá fugido O meu amigo era conquistador, era metido a ser gavião Papava todas garotinhas do pedaço, o meu pistou não tinha perdão Não importava pra esse amigo meu, se era casada via ou com solfeira Era moleza brutal da Juan, pra conquistar era brigadeira Mas como diz aquele ditado, macaco que muito pula que é no pau Ele saiu com uma mulher casada, e não pensava que ia se dar mal Essa mulher era branco de pé, ele foge Mesmo assim ele não acreditou O seu marido era o delegado, e foi aí que ele se pegou O meu amigo tá fugido, tá fugido, tá fugido Com o doutor na sua cola, esse cara deu fora, ele tá fugido O meu amigo tá fugido, tá fugido, tá fugido Com o doutor na sua cola, esse cara deu fora, ele tá fugido A minha namorada me deixa doidinho Corpinho sarado, rossinho lindo A minha namorada me deixa taradinho Corpinho sarado, bumbum empinadinho Mas na hora da cama, fico doido pra lhe amar Mas não aguento a pressão e começo a falhar Eu vou trocar a filha dela, pra ver o que ela faz Vou botar a filha nova nela e ver se ela mexe mais Eu vou trocar a filha, vou trocar meu irmão Vou botar a filha nova nela, pra aumentar o seu tensão Eu vou trocar a filha, vou trocar meu irmão Vou botar a filha nova nela, pra aumentar o seu tensão Se ela tá com filha fraca, nego, vai troca a filha dela Filha nova nela, bota, bota Eu quero é passar, bota A minha namorada me deixa doidinho Corpinho sarado, rossinho lindo A minha namorada me deixa taradinho Corpinho sarado, bumbum empinadinho Mas na hora da cama, fico doido pra lhe amar Mas não aguento a pressão e começo a falhar Eu vou trocar a filha dela, pra ver o que ela faz Vou botar a filha nova nela e ver se ela mexe mais Eu vou trocar a filha, vou trocar meu irmão Vou botar a filha nova nela, pra aumentar o seu tensão Eu vou trocar a filha nova nela, pra aumentar o seu tensão Eu vou trocar a filha, vou botar a filha nova nela, pra aumentar o seu tensão Eu vou trocar a filha, vou trocar meu irmão Vou botar a filha nova nela, pra aumentar o seu tensão Eu vou botar a filha, vou botar a filha nova nela, pra aumentar o seu tensão